depois de toda uma movimentação chamada Direta Jás, Direta Jás. E tanto a Constituição Federal quanto as Constituições Estaduais defendiam, pregavam e pregam em seus documentos a defesa da liberdade, da democracia e da justiça social. E hoje vamos tratar justamente da importância da Constituição no passado e a relevância para garantir esses ideais democráticos no presente e no futuro. E recebemos como convidados duas autoridades, pessoas relevantes, ex-deputados constituintes dessa Casa, que vão comentar, debater, explicar tudo o que aconteceu no âmbito da Constituição mineira e quais são essas possibilidades do presente e do futuro. Recebemos o ex-deputado Sebastião Helvécio, que é graduado em Medicina e em Direito, especialista em Controlo Externo, doutor em Saúde Coletiva, com ênfase em Política, Administração e Planejamento. Foi deputado estadual de 1987 a 2011 e atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Recebemos também o ex-deputado Nilmário Miranda, graduado em Jornalismo com pós-graduação em Ciência Política, deputado estadual de 1987 a 1990, deputado federal de 1991 a 2003 e ainda de 2013 a 2018, e ocupou também o cargo de secretário nacional de Direitos Humanos de 2003 a 2005. Acho que não errei nada. Bom, eu passo então a palavra para o nosso convidado Sebastião Helvécio, que vai ter um tempo para expor sobre essa temática. Pois não, Alexandre. É um prazer estar aqui de novo na Assembleia Legislativa para podermos juntos refletir sobre esses 30 anos da promulgação da nossa Constituinte Mineira. Talvez o ponto que mais me chame a atenção nessa reflexão é que quando nós nos engajamos na realização da Constituição de Minas Gerais, todos nós estávamos muito motivados e engajados na Constituição Federal, na Constituição Cidadã. Então, ali, houve uma movimentação muito grande e a sociedade, de um modo geral, teve uma participação muito efetiva. Me lembro bem que quando nós começamos os nossos trabalhos, e Minas Gerais, ali, mais uma vez, foi pioneira, porque dos 26 estados do Distrito Federal, a primeira Constituição Estadual a ser promulgada foi a nossa. Então, logo depois da Constituição Federal, já começamos aqui os nossos trabalhos. E, talvez, naquele instante, talvez o Mário concorde comigo, a grande expectativa nossa é se iríamos conseguir manter aquele grau de participação popular que tínhamos visto na Constituição Federal. Felizmente, a Assembleia de Minas, e naquele momento nós tínhamos os dois trabalhos concomitantes, nós tínhamos o trabalho constituinte, mas tínhamos também o trabalho ordinário da Assembleia Legislativa, da nossa legislatura. Tivemos uma felicidade muito grande de conseguirmos fazer, estrategicamente, a busca da mobilização da população mineira através de duas estratégias que me pareceram muito exitosas. Primeiro, a escolha das chamadas audiências temáticas. Então, escolhíamos grandes temas em que a sociedade tinha um interesse muito grande em trazer uma contribuição, e, ao mesmo tempo, também demos uma capilaridade com a realização das audiências regionais. Essa mobilização, ela deu um fruto muito grande, porque, me lembro, como se fosse ontem, nós tínhamos aqui, no dia a dia da nossa casa, mil, duas mil pessoas participando diariamente dessa ebulição que foi o nosso processo constituinte. Então, se eu tivesse de destacar um ponto que foi extremamente exitoso, para mim, foi nós termos conseguido manter esse aquecimento da participação do cidadão, da cidadã, nessa formulação da nossa Constituição. Vencido essa parte da mobilização, nos trabalhos da Constituição em si, eu acho que nós somos muito felizes também, porque tínhamos um grupo de deputados constituintes muito engajados e também um grupo de servidores da casa muito dispostos a fazer esse enleamento com a população. Então, nós não tínhamos aqui praticamente nenhum tipo de controle do acesso, era realmente uma casa aberta a todos aqueles que queriam trazer as suas contribuições, as emendas populares, a coleta de assinaturas, os debates, foram, assim, momentos muito especiais. E, nessa linha da construção da nossa Constituição, evidentemente que nós tínhamos alguma restrição, porque a Constituição Federal determinava para as Constituições dos Estados, e mesmo para as leis orgânicas dos municípios, que logo depois também começaram a acontecer, limitações do nosso espaço de atuação. Mas eu acho que o nosso Constituinte mineiro, e por isso que nós chamamos a nossa Constituição de Constituição compromisso, ela colocou mais uma vez a pessoa em primeiro lugar. Foi um esforço muito grande para fazer com que toda essa vocação do nosso trabalho fosse centrada nas pessoas. E, particularmente, aí, duas coisas nos chamam bastante atenção. A consolidação da participação popular no processo legislativo e a ideia do planejamento. Minas deu um salto pioneiro e único, não teve nenhuma outra Constituição que, naquele momento, adotasse esse caminho, que foi adotar o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, com o status da Constituição. E era um plano que não era um plano elaborado pelo governo, era um plano elaborado pela sociedade. Então, acho que isso, para a época, foi extremamente inovador e mostrou um resultado muito importante, que coloca Minas num cenário muito privilegiado, que é essa ideia de se valorizar sempre a realização das políticas públicas. E, no meu entender, a partir dessa questão da mobilização popular, nós conseguimos realizar uma coisa que hoje as pessoas acham que foi fácil, mas eu tenho a convicção que foi um caminho muito bonito percorrido pelos constituintes, que foi dar efetividade às políticas públicas. A verdade é que, até a Constituição de 1988 e a nossa aqui de 1989, os direitos do cidadão, dentro das políticas públicas, não tinham ainda sido efetivados. O caso da educação, o caso da saúde, e uma outra grande inovação que fizemos também naquele instante, que era a única vinculação que poderíamos ter, foi uma visão de futuro para valorizar a ciência e tecnologia, fazendo, naquele momento, uma vinculação de 3% das receitas correntes líquidas para serem aplicadas no financiamento da pesquisa. Então, olhando o universo de Minas num sentido muito amplo, a gente vê que o constituinte teve, assim, uma visão estratégica muito importante, que o fundamental foi a pessoa. Daí a Constituição, compromisso. E, a partir da pessoa, a efetivação dessas políticas públicas, baseada no mecanismo de qualidade pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, a partir da sociedade e não do governo, e o estabelecimento dessas políticas públicas que, naquele momento, eram vitais. A questão da saúde, por exemplo, eu acho muito interessante a solução que nós conseguimos naquele instante. A gente não podia vincular recurso para a saúde. Mas todos nós, que participaram da 8ª Conferência Nacional da Saúde, sabíamos que precisava ter uma participação da União, dos estados e dos municípios para financiar a saúde pública, que era um debate muito efervescente naquele instante. Então, a solução que encontramos foi fazer um estudo dos orçamentos anteriores de Minas Gerais e verificamos que o gasto mais consistente era com a construção e manutenção das rodovias. Então, fizemos uma vinculação que não se podia gastar em saúde menos do que se gastasse em construção e manutenção de rodovias. Foi uma solução mineira muito interessante. E o percentual que, naquela época, nós imaginávamos que seria de 10%, acabou depois com a Emenda Constitucional 29, vinculando em 12% e 15% para municípios e estados. Então, assim, algumas coisas muito interessantes que o constituinte mineiro teve e que nos alegra muito de recordar aquela efervescência que a Assembleia de Minas vivia. E o mais interessante, para completar essa primeira interpretação, essa primeira análise dos sentimentos, era o fervilhar da casa. A gente tinha que o dia inteiro era o movimento de todas as corporações. Eu lembro aqueles delegados de polícia que não tinham feito concurso, que vinham aqui buscar os seus direitos. Enfim, era uma casa da esperança. Talvez a palavra mais bonita, mais que pudesse identificar esse vai e vem das pessoas aqui era o sorriso, a esperança em que aquele documento que nós estávamos construindo pudesse realmente impactar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Resumindo em uma frase, eu posso dizer que era o encantamento da possibilidade. Todos nós chegávamos aqui, muito animados a trabalhar, na certeza de que estávamos construindo alguma coisa que pudesse interferir na vida das pessoas que faziam as nossas Minas Gerais. Obrigado, Sebastião Helvécio. E até confirmando essa sua percepção, eu vi uma entrevista uma vez do Luiz Vicente Calico, também constituinte, ele falava que se respirava e havia um excesso de democracia e que a casa teve que dar conta depois do tanto de proposta que apareceu, porque era tanta riqueza de contribuição que depois a casa teve que, os servidores, os próprios deputados, se desdobrar para dar segmento àquilo que chegava da sociedade. Ele chegou até a comentar que, logo em seguida, teve as chamadas leis orgânicas municipais e esse mesmo material, aquele mesmo empolgação que você acabou de colocar, foi levado para esse tipo de discussão até no âmbito municipal. Bom, eu passo a palavra agora ao convidado, o Nilmário Miranda. Foi bom ter ouvido o Sebastião Helvécio antes, que já deu um... com importância, ele era líder da maior bancada aqui. Nós tínhamos 77 deputados, a bancada do PM de Hebreus era de 41 deputados, e tinha o governo do Estado. Isso lhe dava um papel enorme. E é bom vê-lo fazendo esse balanço positivo. Também esse final dele, quando eu falei de esperança, talvez ele, na sua elegância, está mostrando também um pouco da desesperança que nós estamos vivendo hoje, frente a uma hipótese concreta de um retrocesso, que é a Constituição Federal, talvez a maior construção da história recente do país, mas que virou uma vilã, pelas suas melhores qualidades. Porque não existe Constituição perfeita, sempre tem completudes, mas ela é atacada no que ela tem de melhor. É quase que um projeto de nação que ela representou. Acho que isso é essencial. O Brasil passou um período duro, 21 anos de ditadura, isso corta qualquer país, qualquer nação. Dentro desse período, teve um período quase terror de Estado, do período Médici, que foi a única vez, em quase 200 anos, que três ministros da STF foram afastados, que tirou habeas corpus para crimes políticos, criminalizava a oposição política e qualquer movimento social, era criminalizado. Uma lei de segurança nacional, um lugar que milhares, mais de 10 mil brasileiros, não podiam viver no país, no exílio, o asilado, o exilado, prisões políticas todo o tempo. Foi um período. E o que vem depois, uma explosão libertária. Recomeçou já nas eleições de 82, depois da anistia, com a reconstrução dos partidos, a volta dos exilados, o país passou a respirar, a democracia surgiu primeiro, de uma forma espontânea, anárquica, no bom sentido. Isso convergiu tudo para a Constituição de 88. Eu costumo dizer que foi o único pacto na história do país, que é a história de conciliações, sempre o grupo dominante, cede os anéis para não perder os dedos, e as mãos, e o resto. Mas a de 88 foi um pacto. Um pacto que as esquerdas, armadas ou não tinham enfrentado a ditadura, todas estavam empenhadas na democracia. Tinha um centro forte, que tinha um respaldo popular, que era o MDB, PMDB, não só, mas o principal. E uma direita que eu chamo de civilizada, que hoje faz muita falta no Brasil. Quando você tem uma direita selvagem, traços, assim, dos piores traços de autoritarismo, isso é muito ruim. Quando você tem um direito civilizado, você tem direito centro-esquerda, você dialoga com a sociedade, a apro-sociedade. Isso aí foi importante. Isso contaminou, contagiu, no bom sentido, a nossa Assembleia, em 89. O clima pós-88, muito interessante. Em segundo lugar, acho que Minas também tem uma... Minas é o estado da política, porque, quando a gente sabe, e quando o final do período colonial, do império autocrático, com a decadência de ouro preto, havia projetos de dividir Minas, em quatro estados, pelo menos. Tinha projetos concretos, reais, tinha movimentos políticos, para Minas deixar de existir em quanto estado. era o Paríba do Sul, o Estado do Norte, o Triângulo, Santa Cruz Cabralha, e foi os líderes políticos que resolveram manter o Estado. Foi um acordo político que gerou Minas. Isso é muito forte. E, na Constituinte, nós enfrentamos isso, que havia um movimento muito poderoso para a emancipação do Triângulo, muito mesmo, no Estado. E nós conseguimos fazer um debate aqui muito bom, de tal modo que, nesses 30 anos, nunca mais voltamos a falar disso. E também ficou definido ali que a formação de estados, desmembramento de estados, dependeria da Assembleia, do conjunto do Estado. Não poderia quem emancipar só pela decisão da população local. Isso foi uma coisa muito madura. Foi na Constituinte. Eu me lembro também, isso para mim pesa muito, dada a minha trajetória, lá que nós extinguimos o DOPS. Foi uma coisa na Constituinte. Extinguimos o DOPS. Delegacia de Ordem Política Social. Imagina, como na democracia você precisa de uma delegacia de ordem política. Ordem política é punir a divergência, punir a oposição, punir a dissidência política. Isso é a negação da democracia. E a ordem social era punir também o conflito, que é inerente ao capitalismo, conflito de classe, conflito regional, conflito de gênero, conflito de raça, com todos os conflitos que emergem e que encontram sua possibilidade de disputar em uma democracia. Está muito claro que a Constituinte deixou isso muito forte. E aqui nós extinguimos o DOPS dentro da Constituinte. Olha só, isso é importante. Aqui, redoravante, não existirá mais criminalização da oposição nem do movimento social. Isso foi bom, porque, por exemplo, a própria Polícia Militar de Minas nunca matou uma pessoa num despejo, numa reintegração de posse. Isso é uma doença nesse país todo. Minas nunca aconteceu. Desde o governo do Tancredo, desde antes a própria Constituinte, desde 82. Também, eu acho que aqui nós votamos uma coisa que é importante, o papel do Estado no desenvolvimento. Historicamente, a CEMIG sempre foi importante para o desenvolvimento mineiro. O BDMG sempre foi importante. A COPASA foi importante. A própria Codemig que vem depois foi importante. Essas estatais só poderiam ser privatizadas após um referendo popular. Ela também vinculou a uma decisão do povo. ou seja, a população também teria o direito de escolher que tipo de Estado, que tipo de Estado e, nos dois sentidos, unidade federativa e que tipo de instituições queria. Isso é muito interessante. E também o Sebastião Vés falou da participação. Ela gerou saldos importantes. Por exemplo, nós criamos o conselho da criança e adolescente na Constituinte. Depois, logo em seguida, vai criar o Estatuto da Criança e Adolescente a nível nacional. O Conanda a nível nacional, que agora está sofrendo um ataque violento para se constituir. Nós criamos os conselhos da pessoa com deficiência e da pessoa idosa na Constituinte. Conselho de Saúde. Minas foi muito importante nessa tradição chamada Sanitarista, que gerou essa coisa maravilhosa. Saúde como direito de todos os deveres do Estado. O SUS, um dos projetos mais generosos que veio da Constituição de 1988. Essa concepção também de educação. O Sebastião Vés lembrou também uma coisa importante. Nós tivemos durante... Nós soubemos separar a divergência política estadual. Nós éramos partidos de oposição ao governo do Newton Cardoso. Oposição dura, às vezes. Nós soubemos separar para fazer a Constituição mineira num diálogo intenso. Não deixar uma coisa contaminar a outra. A gente fazia oposição no curso normal da Assembleia. E oposição dura, às vezes. E, ao mesmo tempo, havia um diálogo profundo e respeitoso. Todas as forças... Isso é importante também para Minas, hoje, enfrentar esse clima no Brasil. De intolerância, de ódio político. Nós não chegamos até isso aqui, não. Nós conseguimos passar por cima disso também. E eu acho que teve outras coisas. Por exemplo, a política agrícola em Minas é muito importante. Claro que é sempre o predomínio da minerária, mas a política agrícola é até o Estado inteiro. nós introduzimos fortemente a agricultura familiar, a agricultura oriunda da reforma agrária e do cooperativismo, da economia solidária, da economia popular e da agroecologia, uma coisa que falava-se pouco naquele momento, a que já estava presente, esse debate está muito forte na nossa constituinte. Isso é muito interessante também. Que depois, os efeitos foram imediatos, mas depois eles vão se fazer. e o Sebastião lembrou de outra coisa. Nós tivemos um conflito aqui, em 87, 88, sobre a FAPEMIC. Nós queríamos... Foi um aprendizado de todos. O governo do Nilton Cadu chegou a assistir, praticamente, intervir no conselho curador da FAPEMIC, gerou um conflito muito forte com a ciência, mas isso acabou gerando um debate positivo. Amadurecimento de todos e na Constituição nós reservamos uma vinculação assinamentária para a FAPEMIC. Tomando exemplo, São Paulo, que tinha a FAPESP, que era fundamental para o desenvolvimento de São Paulo. Nós soubemos aproveitar a experiência, mas também nós vinculamos a criação da Unimontes e da UENG, que, ao longo das décadas seguintes, nós vamos constituir a Universidade do Norte de Minas, a Unimontes e a Universidade Estadual. foi um período longo, mas, de qualquer maneira, foi assegurado já na Constituição, que se vinculasse a criação do CONICIT, o Conselho de Ciência e Tecnologia, com forte participação das universidades federais, aqui em Minas, o Estado tem mais universidade federal, tem oito federais no Estado. Sempre foi muito forte a presença delas, aproveitar isso para o desenvolvimento do próprio Estado. e o Sebastião citou aí outras conquistas notáveis que foram, além das emendas populares, 15 mil assinaturas de eleitores equivaliam como se fosse uma emenda de um constituinte. E vieram muitas emendas, muitas. E as audiências públicas aqui, temáticas, e as regionais, que Minas tem essa diversidade, a ponto de, no fim do século XIX, ter propósito quatro estados, para construir uma unidade federativa com Minas, foi preciso muita política, muita capacidade de absorver a diversidade regional, cultural, social, histórica. O que tem a ver com o norte de Minas com o sul? Ou com a região lá do Sebastião ouve essa zona da mata, a região mais antiga, que é muito próxima da corte, no período dos anteriores. Tem a ver com o Vale do Mucurí, de Aquitinhonha, com as regiões mais ricas do centro, as gerais com as Minas, com a parte. E a constituinte tinha que fazer isso. E fez. Depois, na evolução, gerou a própria TV Assembleia, que poucos estados têm essa comunicação com a sociedade inteira. Popularizar o poder legislativo, sempre um poder muito mal visto, pela sociedade, mas, no caso, com essa transparência que a TV deu. E nós começamos isso lá na Constituição. Nós tínhamos um capítulo da comunicação social que destacava o papel da comunicação pública. Ainda não existia. Ela estava sendo criada, mas nós tínhamos confidência. Mas daí nós também tivemos nossa televisão e depois o poder legislativo teve seus próprios meios de comunicação e tirou ele da torre de marfim, que muitas vezes o poder legislativo era considerado uma torre de marfim ao longo do tempo. E aí ela consegue também sair desse momento, desse lugar, desse encastelamento, fazer essa aproximação com o povo. E a Assembleia Constituinte foi isso, que o Sebastião Alves colocou aqui. Muito interessante, essa casa fervilhava dia e noite. É isso que dá sentido a um poder legislativo e aos poderes, a participação social, popular, valorizar a opinião de todos, a diversidade. É isso que nós temos que evitar que aconteça em nosso país. É bom discutir de novo os 31 anos da Constituição, os 30 anos aqui, para lembrar o quão bem isso fez. para Minas e para o país. É sempre mais democracia, nunca menos. Vendo aqui a fala do Nilmário, eu me lembrei de duas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar nesse momento. Primeiro, que eu acho muito interessante, Nilmário, foi que realmente nós tínhamos praticamente dois momentos muito diferentes. Nós tínhamos, por exemplo, uma sessão na tarde em que nós iríamos discutir coisas do governo e, naquela época, o nosso governador, o Nilto Cardoso, conforme o Nilmário falou, era uma pessoa que tinha um modo de administrar com a sua característica e, tanto a situação quanto a oposição, muitas vezes, tinham posições divergentes e faziam aquela defesa com muita veemência. mas, quando terminava aquela sessão em que estávamos discutindo alguma coisa relacionada ao governo, a gente mudava a chave e ia discutir a questão da constituinte dentro de um sentido amplo de governança, de entender que aquilo que a gente estava escrevendo não era para aquele governador de momento, mas era uma visão de Estado. Esse exemplo, Nilmário, talvez seja, para as gerações de hoje, o modelo mais forte a ser debatido, que a solução de todos os problemas, eu tenho absoluta convicção disso, está na política. Mais do que nunca, nós precisamos dos políticos e dos bons políticos e que as pessoas de bem se aproximem da política para dela melhorar. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, nesse momento que estamos vivendo, compartilhar com algum tipo de pensamento odioso que exatamente tenta criminalizar a política para que as pessoas de bem dela se afastem. E eu me lembro de uma fase, naqueles nossos debates, que hoje até soam um pouquinho demodê, mas conversando com o Menelique, que nos assessorava, quando nós escrevemos lá na Constituinte que é direito do povo mineiro um bom governo. Então, parece uma coisa simples, mas exatamente essa humildade do mineiro. A gente quer simplesmente um governo bom e honesto. Que a gente tenha essa compreensão que a Constituição dava a essa diretriz. e que, para que nós possamos ter esse governo bom, honesto e dentro do Estado democrático de direito, é absolutamente fundamental reconhecer os diferentes. Porque, exatamente por essa composição, respeitando as minorias, é que você vai conseguir ser simplesmente uma pessoa boa e, consequentemente, um governo bom. Então, me assusta muito, Mário, quando aparecem alguns intelectuais, enfim, pessoas na imprensa e que querem desqualificar a política. Quando eu olho no retrovisor da história, eu vejo que esses avanços que nós conseguimos foi exatamente por ter um espírito de harmonizar em favor do porvir. E nunca ficar nessa ideia de que existe um salvador da pátria, alguém que vai aparecer e mostrar o caminho, um iluminado para todos nós. Iluminado é o povo. É essa compreensão do coletivo que vai surgir realmente o governo bom e o governo honesto. E outro ponto que o Niu Mário falou, que é o segundo que eu queria destacar, que eu acho interessantíssimo e está um pouquinho fora da pauta, eu acho que nós sempre trazê-lo para o debate, eu tenho me debruçado muito sobre esse tema, é a questão do desenvolvimento e a diminuição das desigualdades. Tanto as desigualdades regionais quanto as desigualdades pessoais. A nossa Constituição, 53 vezes nós usamos a palavra desenvolvimento. Porque exatamente a única maneira de você empoderar o cidadão na riqueza é você ter essa ideia de desenvolvimento. E conforme Guimarães Rosa nos ensinava, minas são muitas. Tem que respeitar essas características das várias regiões que compõem as nossas Minas Gerais. eu acho que até o nosso próprio nome, Minas e Gerais. Você mostra esse binário que compõe o sentimento do mineiro. Antes de passar a palavra para o Nilmário, é só informar que o nosso evento é gravado, é na televisão à Assembleia, mas é transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, só deixar essa informação. E eu já abro espaço também para quem estiver aqui na plateia, se quiser, dentro da dinâmica do programa, fazer algum comentário, alguma pergunta, já fique à vontade. E, antes de passar para o Nilmário, até aproveitando uma parte da sua fala, onde você disse que houve um grande pacto nacional de mobilização e até levou uma preocupação do que está acontecendo atualmente. E, recentemente, no mês de setembro, agora, um dos filhos do atual presidente da República diz que, pela democracia, não conseguiremos alcançar as mudanças que são necessárias. E, preparando até para esse programa, vejo como foi uma festa da democracia, até a fala de vocês dois, que eu tenho certeza que está sendo até um ensinamento para quem não viveu naquela época, de mostrar justamente esse ideário, essa esperança de participação. E eu vejo que, hoje, até muitos jovens, e é questão até para os dois nesse sentido, até a juventude mesmo, que, às vezes, nem participou daquela fase de restrição de liberdade, de corte de garantias e de direitos, às vezes, fala de uma nova constituinte ou até endossa um discurso contra a democracia em prol do autoritarismo e passaram os 30 anos. E eu queria, talvez, um comentário dos dois para verificar qual seria o balanço desses 30 anos dentro, até do momento que nós vivemos, e dessa máxima da democracia, que eu acho que é o principal. O balanço é extremamente positivo. se nós pegarmos os indicadores socioeconômicos, especialmente a evolução social da sociedade brasileira, da Constituição para cá, é inegável. Todos os indicadores que nós possamos perceber, há uma melhora excepcional. O grande risco que eu vejo é exatamente essa questão que você colocou, de nós não termos os bons advogados do futuro e da democracia. O que eu vejo hoje é um presentismo exagerado. É a geração de hoje querendo-se apoderar dos direitos daquela geração que ainda virá. Isso é extremamente grave. Essa fala arrogante de que você não consegue resolver os problemas do país, da sociedade, não sendo na via democrática, é exatamente a manifestação de quem não acredita na democracia. A democracia, ela é viva e, como qualquer ser vivo, precisa de cuidados, precisa de atenção ao tempo todo. Então, acho muito importante esse debate que a TV Assembleia faz, porque, principalmente, os jovens, nós temos de mostrar para essa juventude a importância espetacular que ela tem, não agora só no exercício da sua cidadania, mas no porvir. porque, sem democracia, não há dúvida nenhuma que a justiça intergeracional desaparece. E nós estamos correndo um risco sério à nossa geração de ser a primeira geração a entregar para a próxima um mundo pior do que aquela que nós recebemos. Claro. Eu também queria destacar que a Constituição de 88 foi um projeto de nação. As Constituições são mais enxutas e a nossa foi mais detalhista, se aprofundou em vários campos. É por isso que faltava ao país um projeto de nação e a Constituição foi isso um pouco. O sonho do nosso povo estava ali. Isso que é importante. Segundo, a destacar é que as Constituições eram um exemplo de direitos que não saem do papel. Direitos retóricos. As Constituições se lendo friamente de Constituição, você acha que houve uma evolução de Constituição para a Constituição. Mas isso não evoluiu o país, não. As mulheres de metade do país ficaram fora de qualquer participação até a década de 30, 32, que tinham direito a voto e só votaram em 45. Não teve eleições nesse período. O período do Estado Novo, que foi o período... Os analfabetos só passaram a votar em grande parte do país, agora, felizmente, a realidade mudou, só em 88. Só que o senhor deu direito ao povo mais simples. E reconheceu o direito para todos. Nós estamos discutindo previdência. A Constituição tem. o tripé da seguridade. Todo mundo tem direito de aposentar. Não importa se contribuiu ou não. É aquele da roça, aquele que trabalhou sem jornadas de trabalho, sem descanso semanal, o homem e a mulher, aposentavam com meio salário mínimo pelo fundo rural. Um homem só. A mulher trabalhava dobrado e não aposentava. em 88. Não. Tudo, ser humano, tem direito de aposentar. Todo mundo que construiu, que deixou o trabalho morto, deixou o seu legado, tem direito de aposentar. A saúde também era restrita. Nós todos, eu e Sebastião, quando estudamos, a gente entrava no curso primário, com sete anos. fazia antes o jardim da infância, mas poucos. Quando terminava o quarto ano, o exame de admissão, metade ficava para continuar, que a gente chamava do ginásio, que era de quinta ou oitava de hoje, do fundamental. Quando chegava no oitavo, dos que entraram, tinha 20%, 30% que entravam naquela outra parte do científico, normal e clássico, e chegavam na universidade, uma minúscula minoria da sociedade. Então, não era realmente direito de todos, a educação. Então, a partir de 88, isso aí. Então, primeiro, você construiu os direitos de todos. Segundo, nós fizemos a chamada positivação do direito de uma forma intensa na década de 90. Intensa. Eu cheguei à Câmara Federal em 91. Eu estou em posse primeiro de fevereiro de 91. E ali era o Estatuto da Criança e do Adolescente. A LDB, a Lei de Diretriz e Base, o SUS, concretizar o direito à saúde. Aí, era passo a passo, nós íamos transformando a Constituição em direitos positivados. E depois, políticas públicas. Foi a primeira vez também. Então, o nosso povo pôde entender a Constituição como uma coisa que muda a vida da pessoa mais simples. Mais aquele que trabalha nos fundões, nas periferias esquecidas, a Constituição deu espaço para isso, para chegar nisso. Eu, como sou dos direitos humanos há muito tempo, uma longa trajetória, também os 30 artigos de declaração universal dos direitos humanos estão dentro da nossa Constituição nacional, federal e estadual. Então, permite você discutir todos os direitos do conjunto da sociedade que ali, que é a declaração que extinguiu qualquer submissão das mulheres, qualquer tipo de racismo se analisar, qualquer tipo de colonização, qualquer tipo de servidão, tudo desaparece. E a nossa Constituição incorporou isso e a estadual também. Quer dizer, ao ser derivada, ela já incorporou. E nós tivemos essa sabedoria de também saber dialogar, saber construir junto, com oposição. É um alerta também para não acontecer o que aconteceu, a partir de uma certa altura. Eu fui candidato ao governo de Minas duas vezes. Eu ligava para o governador que ganhou na segunda-feira, faça um bom governo. Ele não fez isso. A gente gerou consequências ruins em 2014. Quebrar esse pacto aqui, nós temos que aceitar. tem que aprender com a história. A democracia impõe regras de jogo. Se você desrespeita uma regra de jogo fundamental, você compromete todo o processo, envenena o processo. Uma delas é aceitar o resultado. Não importa qual a quantidade, qual a diferença de votos de um para o outro. A alternância do poder. Aceitar a derrota. Aceitar a pluralidade partidária, não ter partido único, não ter monopólio de poder. Ter liberdade de expressão real. Não constranger ninguém. As nossas constituições, a federal e a estadual, também, punem o preconceito e a discriminação. De qualquer natureza. Seja da cor da pele, seja origem nacional, origem regional, seja de gênero, seja de orientação sexual, seja qual for. A gente tem que... Esse é o caminho. E nós vivemos na prática aqui, não só na Constituinte. Ali foi uma expressão condensada de uma convivência que hoje nós continuamos a ter nessa Assembleia. Eu aprendi aqui também. Nós tínhamos um restaurante onde já teve a Assembleia e, no começo, em 87, 88, cada bancada sentava numa mesa, nas suas mesas, tudo separadinho, segregado. Acho que a partir da Constituinte, que nós quebramos essa diferença, misturava nas mesas, sentava PT com PFL, PFL com PMDB, com PDT. Tinha figuras notáveis aqui também, todos os partidos que ajudaram a criar esse clima de diálogo. As diferenças tinham diferenças, ideológicas, políticas, de projetos, mas tem que haver um respeito de todas as opiniões, todas as... O respeito é fundamental, isso que o Sebastião falou. O respeito é a diferença que caracteriza uma democracia. Respeitar o outro. Isso é que caracteriza. Essa fala do Numaio, me lembra, a visão também de futuro que tivemos, que ele comentou dos direitos do homem. Hoje, nós temos pela ONU, a Agenda 2030, que tem ali 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu estou fazendo um estudo a partir da nossa Constituinte mineira e todos esses 17 ODSs estão contemplados na nossa Constituição. Você pode perfilar todas aquelas indicações, nós encontramos que o Constituinte teve essa preocupação. quer dizer, é realmente uma Constituinte, uma Constituição centrada na pessoa. Bom, se alguém tiver alguma questão, enquanto o pessoal se anima, eu faço mais uma. Quando se fala da Constituição, e até ela fala de vocês dois, desse momento de construção coletiva, de uma normativa, até muito detalhista, como você bem disse, hoje em dia, muita gente critica justamente esse excesso de detalhismo. O Eduardo Gianetti, que é um economista, filósofo, eu li, até preparando também para esse momento, uma fala dele que ele disse que a Constituição avançou muito, muitas garantias e tal, mas ele acha até que, em parte, os constituintes foram ingênuos, ele fala dessa forma, porque detalharam tanto que muita coisa que está na Constituição, apesar da regulamentação que teve de vários itens ali, acaba não sendo aplicado porque foi muito detalhado. E tem o jurista, o Ares Brito, ele fala o seguinte, que não nos falta vigência normativa, e sim vivência normativa. É uma citação... Então, eu queria o comentário dos dois, um exemplo até nessa questão do Ares Brito, por exemplo, a Constituição Mineira fala que... Eu queria falar antes dele agora, porque o Janete não representa a nossa posição. Ele representa uma visão neoliberal da economia, da sociedade, que não reconhece o que tem de melhor na Constituição, que é para todos. Quando eu falo detalhista, foi num sentido negativo. Como nós não tínhamos vida partidária, por exemplo, durante o regime militar, não havia esse debate, não havia liberdade. eu gosto de brincar muito que eu fiquei em vários presídios. O lugar mais livre que nós tínhamos no país eram os presídios. Podia falar o que quisesse sem o risco de ser preso. Era o único lugar do Brasil que você podia debater qualquer coisa nas prisões, o que você quisesse. Mas isso é uma brincadeira, mas, claro, não reflete a realidade toda, mas era assim. Havia a perseguição ao pensamento. Então, a Constituição foi um encontro daquela explosão libertária no final da década de 1970 e na década de 1980, quando veio a anistia, a volta dos líderes exilados e proibidos de pisar no país, os que tinham que viver calado, a clandestinidade, os presos, os presos de consciência. E ali a Constituição é outro momento. O Brasil todo, com toda a sua enorme diversidade cultural, geográfica, histórica, política, social, ela irrompe. Isso é positivo. Agora, a Constituição virou projeto de país. Todos os partidos, de certa maneira, a partir dela, levaram para ela sua contribuição, mas beberam dela. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, nós governamos o país, eu participei do primeiro governo do Lula, nada que foi feito ali saiu de outro lugar que não fosse a Constituição. É dali que saía tudo. Aqui também. Cada política pública, ela sai da Constituição. Isso é ruim, não. Acho que o Sebastião Vess falou de uma coisa também, que o neoliberalismo instituiu o chamado presente contínuo. Não tem ontem, não tem passado. para nós, acho que para construir o Brasil, que a gente quer que está expresso na Constituição, que a gente deve defender, depende do conhecimento, da busca contínua da verdade histórica, da memória histórica, e não do esquecimento. Amanhã você esquece hoje, depois de amanhã esquece amanhã. É isso que ele falou, o presentismo, é o presente contínuo, que não tem ontem. isso é muito ruim. Um país que teve quase quatro séculos de escravidão, deixou um legado extraordinário de racismo e de submissão das mulheres e de desigualdades profundas. Um país que teve o patriarcalismo, que teve a violência que teve o Brasil patriarcal, que desmente o mito do brasileiro cordial. Então, a gente construir um país tem que ser buscando sempre, por exemplo, a Constituição, Sebastião, ela tinha uma coisa que na época não estava muito forte para nós, que era a questão da sustentabilidade num estado chamado Minas Gerais. Minas. Você vê esses eventos aí, considero terríveis, de Mariana, de Brumadinho, você ter barragens construídas daquele jeito, nós não tínhamos essa visão. Agora nós temos. Então, a gente tem que estar sempre aberto para absorver realidades novas ou avanços coletivos. Minas se criou pelas minas, menos pelas gerais, tinha dificuldade de absorver as gerais. e, mas também, agora nós estamos enfrentando isso. Nessa, agora, a visão da Terra, por exemplo, passei a vida falando dos direitos da pessoa humana. Agora, sem falar dos direitos dos seres vivos, da Terra. Não tem ser humano sem os demais seres vivos, sem o direito da Terra. isso não era presente naquele momento nem para a humanidade. Agora é, porque agora o risco, o próprio risco da vida futura nos impõe refletir sobre a importância de preservar para as gerações futuras e de introduzir novos direitos. A gente falava em direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, vou ter que falar também ambientais. Ele está em igualdade de condições com os demais direitos relativos à pessoa. que a pessoa depende das coisas, depende da Terra e dos seres vivos. Só um comentário, Alexandre, que você citando o jurista Ayres Brito, ele talvez tenha ficado mais notabilizado pela sua passagem no Supremo Tribunal Federal, mas antes disso, ele foi colega nosso no sistema Tribunal de Contas. E ele sempre teve esta visão, que eu acho interessante, de ter na vivência, uma documentação. Isso é muito o tipo de quem trabalha com esses documentos, que são, de certa maneira, que representam uma conformidade para se justificar uma prestação de contas. E o que o Nilmario coloca vai exatamente ao encontro que você falou. porque se nós não tivéssemos detalhado de tal maneira essa conformidade do Brasil que nós queríamos, eu tenho certeza que muitos desses direitos não seriam reconhecidos. Porque hoje, eles escancarados na Constituição, tem gente que vem dizer que esse direito não deve ser aplicado, não é verdade? Então, imagina se não tivesse ali escrito e referendado e festejado. Então, eu acho que é exatamente isso. É um alerta para todos nós que a democracia todo dia nós temos de cuidar dela. Porque, não enganem vocês, a democracia tem muitos predadores, tem muitos inimigos. Para um grupo muito grande de pessoas, é muito melhor viver num ambiente que não seja democrático. Porque você não precisa ter esse respeito pelos outros, esse respeito pelas minorias. E você dizer, sinceramente, muitas pessoas às vezes não têm nem a visão de uma vida em coletivo. Então, eu acho que a nossa Constituição ela é realmente um exemplo, conforme o Mário falou. É evidente que a gente não tinha naquele momento visões de futuro. Essa questão que estamos vivendo hoje da quarta onda com os softwares, com o uso das redes digitais, naquele instante a gente não tinha essa previsão de futuro. Mas na questão ambiental, lá no artigo 215, está anotado a questão da justiça intergeracional, que nós temos de cuidar do nosso meio ambiente, não apenas para a geração presente, mas para aqueles que ainda nascerão. Então, é muito importante essa visão de futuro. Bom, estamos caminhando para o final do nosso programa, mas temos uma pergunta ali. Vem no microfone, porque está sendo filmado e gravado. se você puder se identificar. Boa noite a todos. Eu sou Gilmar, conhecido também como alemão. Sou vereador da cidade de Nanuki, nordeste de Minas, no Vale do Mucuí, lá no... da divisa entre Bahia e Espírito Santo. Muito interessante o nosso debate aqui sobre a Constituição e de grande aprendizado para toda Minas Gerais, todo o país. E queria parabenizar o Nimar Miranda e o Dr. Sebastião Alvespo. E perguntar, eu acho um tema interessante, em relação à divisão que antes, no passado, queria dividir Minas em vários estados, o que uma parte da sociedade estava... Qual seria o ganho pelos seus representantes desse debate? E qual foi o ganho em ter deixado Minas Gerais da forma como é, o tamanho que é? Obrigado. Primeiramente, Alemão, parabéns aqui pela sua contribuição. E você é a verdade do que nós estamos acabando de comentar. se você olhar o seu tipo físico, não tem nada de alemão. Você é um brasileiro com todas as nossas características. Mas, na verdade, é o seguinte, se nós entendermos dentro do conceito histórico, Minas Gerais sempre foi altamente contestadora. Na época do Império, a média que um governador indicado pelo rei, pelo imperador, ficava no comando de Minas Gerais, não passava de seis meses. Então, essa característica nossa de ser realmente inquieto, contestar, reclamar, participar, é uma marca muito grande dos mineiros. Então, eu acredito que essa ideia de fazer essa divisão de Minas em quatro outros estados residuais, talvez tenha um interesse escuso de acabar com essa coisa maior que nós temos, que é a nossa característica de ser mineiro. O mineiro, ele é cauteloso, ele é solidário, ele tem esse traço nosso da precaução, mas, ao mesmo tempo, ele é muito corajoso, ele é muito devotado naquilo que faz. Pelos estudos que nós temos realizado, a fragmentação de Minas em outros dois ou três estados, não nos levaria a um desfecho melhor do que aquele que temos. O que falta para nós, no meu modo de entender, é exatamente aquilo que nós comentamos rapidamente. É uma visão mais objetiva de um desenvolvimento estratégico para Minas Gerais. Eu vou dar só um dado de momento, que hoje estão se falando em privatizar as empresas de gastos, por exemplo, lá na época da Constituição já se teve essa ideia de deixar o monopólio do gás para os estados, para ser um mecanismo de financiar a nossa riqueza. Eu acho que, talvez, o que tenha nos faltado, ou nos falta ainda, porque eu acho que isso é perfeitamente irreversível, é um detalhamento melhor do nosso potencial para o desenvolvimento. Eu fico muito preocupado por que esse tema do desenvolvimento não é trazido para ser o item um da nossa agenda. Por exemplo, a sua representação dos vereadores, na época da Constituição, muitos debates se faziam sobre qual é o papel de um vereador. Se você me perguntar na nossa escala hierárquica, para mim, o agente político mais importante é o vereador, porque exatamente ele está ali próximo do cidadão e é quem consegue captar essas necessidades e trazer para o poder vigente. Olha, Gilmar, eu sou de Teófilo Ottonio, e falo do Mucuri, onde eu tenho um livro chamado Teófilo Ottonio, a República Utopia do Mucuri, que conta a história do Teófilo Benedito, um sonho, uma utopia dele. Olha, quando veio a Constituinte, a investigação mais forte de um novo estado era do Triângulo. E o debate foi muito transparente e maduro. A gente fez inúmeras, inúmeros debates com o pessoal do Triângulo, lá e aqui. A gente mostrava que Minas investiu muito. E no Triângulo nós tínhamos quase 70% da energia de Minas Gerais. Era um investimento do nosso estado para... E se tivesse um estado do Triângulo, Minas teria que importar a energia. Se houvesse, como houve lá atrás, Santa Cruz Cabralha, acho que a região nossa ela seria um tipo do Nordeste, aqueles estados com PIB baixíssimo, com baixo desenvolvimento humano, que não tinha investimento, não tinha riqueza já criada para deslanchar como estado. Então, Minas tem... Ficar o Santa Cruz Cabralha, que era o estado proposto. Ficar o Vale do Mucuri, Jequitião, em Minas, está sempre a possibilidade de ter. Hoje tem a Universidade Federal lá, extraordinária, uma riqueza muito grande. Hoje tem os investimentos que vão para... O Plano de Minas Desenvolvimento Integrado o PMDI. Está na Constituição. Isso é obrigatório. Toda vez que vai projetar um período de desenvolvimento, você tem que incluir todas as regiões, todos os municípios. Eu não vejo vantagem nenhuma se tivesse havido uma separação da nossa região, constitucional em estado próprio. Pelo contrário. Foi mesmo quando nós não tínhamos, por exemplo, universidade, as grandes universidades de Minas, nós saímos para Viçosa, para Ouro Preto, para Juiz de Fora e para BH, para levar o conhecimento para lá. Agora temos a nossa universidade, com o campus de Tioflotone e de Diamantina. Universidade importantíssima que está. Cada ano que passa, mais importante ela fica. Então, não vejo vantagem nenhuma. Nós temos problemas de desenvolvimento regional, de diferença enorme. Tinha uma região para outra. Isso aí não resta dúvida. Mas eu aprendi com o tempo também que se não tiver universidade nunca vai vencer. Lá a nossa região vai ser um eterno exportador de talentos e de mão de obra qualificada para outros lugares. Mas você tem nossa universidade e universidades, você tem mais possibilidades de diminuir na desigualdade regional, cultural, social. Então, realmente, eu não vejo se tivesse a vida que o exemplo melhor é o triângulo, é o que mais reivindicava. Então, ficaria com a riqueza gerada pelo conjunto do Estado num lugar privilegiado, de alto desenvolvimento humano e nós teríamos que virar importadores do que nós criamos. Isso não era justo. A gente discutia isso transparentemente de forma muito... Tinha que ser assim. Você não constrói nada com a mentira, com a manipulação de dados. Você constrói pondo as cartas na mesa, buscando sempre a verdade e a memória histórica. Bom, mais uma questão ali. Boa noite a todos. Parabenizo os expositores pela brilhante fala. Meu nome é José Alcione Bernardes Júnior, eu sou consultor da Assembleia e atualmente estou lotado na Escola do Legislativo. Uma questão que eu gostaria de colocar para os senhores, foi muito enfatizado aqui, o fato de que o Legislativo deve abrir-se à participação popular. Aliás, as constituições, tanto a federal quanto a estadual, o que marcou o nosso processo constituinte, tanto no plano federal quanto no plano estadual, foi justamente essa ampla mobilização popular. É claro que isso traz um coeficiente de legitimidade muito maior para as normas que resultam desse processo. Mas a minha pergunta é a seguinte, a Assembleia Legislativa tem voltado a sua atenção para as chamadas práticas participativas, recentemente houve um seminário na casa discutindo o assunto e me chamou a atenção a fala do professor Ricardo Fabrino, quando ele dizia o seguinte, o foco da democracia se volta normalmente para o discurso, para a fala, para a expressão, e muitas vezes negligencia-se a escuta. Como promover a escuta? Muitas vezes a escuta, sobretudo dos hipossuficientes, ela não ocorre, e muitas vezes não ocorre porque eles não têm como acessar os canais institucionais de mudança, porque eles não têm a quem recorrer, não têm consciência. como promover a escuta dessas pessoas? Porque a gente costuma falar no conflito que se dá no campo político entre maioria e minoria, e aqueles que não conseguem sequer se incorporar a essa dicotomia, maioria e minoria. Como promover a escuta dessas pessoas? Eu imagino que quem ocupa cargo público, como os senhores ocuparam ao longo de toda a vida, as demandas chegam, as provocações chegam, vocês são sujeitos a pareceres de técnicos, de especialistas, a gente bem sabe que os especialistas devem ser ouvidos, o professor Fábio Konder Comparato chamava a atenção para esse fato, nós devemos, os políticos devem ouvir os especialistas, mas não necessariamente segui-los, porque o especialista tem uma visão, muitas vezes, unilateral, e as questões não são exclusivamente sanitárias, exclusivamente financeiras, e muitas vezes aqueles que vão sofrer o impacto das decisões tomadas pelos decisores não são ouvidas. E aí é aquilo que a gente chama de o não dito, o não dito não é problematizado, não é tematizado, e aí ocorre a pior das injustiças, aquela que sequer é percebida pelas pessoas. Então, os senhores que ocuparam cargos públicos na condição de decisores, isso, de algum modo, alguma vez chamou a atenção de vocês, como lidar, existe alguma estratégia para lidar com isso? Essa seria uma questão que eu gostaria de colocar. E já poderia fazer uma outra também? Ou só essa? Pode fazer. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, com relação à participação popular, o Estado de Minas Gerais fica meio que comprimido, não o Estado de Minas Gerais, o Estado de um modo geral, na repartição de competências legislativas, porque as matérias de competência expressa, as mais importantes, são privativas da União, não é isso? As matérias de prevalente interesse local ficam à carga dos municípios, e o Estado fica meio que comprimido ali nesse meio. E houve uma articulação conjunta das várias assembleias estaduais que fizeram uso daquele dispositivo constitucional que permite que as assembleias, mais da metade delas, manifestantes por maioria absoluta de seus membros, propusessem uma emenda à Constituição. E isso foi feito, apareceu a proposta de emenda à Constituição número 47, cujo objetivo é aumentar a competência legislativa dos Estados. Por exemplo, matéria como trânsito e transporte, matéria como direito agrário, considerando o tamanho do Brasil, as inúmeras diferenças, as inúmeras assimetrias, por que não julgar isso para a legislação concorrente, por exemplo? Bom, acontece que quem vai decidir isso são os congressistas. se aprovam uma PEC como essa, em última análise, eles estão abrindo mão de poder político, porque o poder sai, digamos, da esfera federal e reflui para a esfera estadual. Então, essa PEC deve ficar dormitando indefinidamente lá no Congresso. E é o que está acontecendo. Eu fiquei imaginando se a Constituição tivesse a possibilidade de uma emenda que resultasse de iniciativa popular, porque isso não existe no plano federal, embora existam juristas que defendem essa hipótese. Mas a iniciativa popular se refere só a lei, projeto de lei. Será que seria o caso de tentar mudar a Constituição para introduzir a iniciativa popular para alterar a própria Constituição? O que os senhores acham disso? Eu gostaria de considerar, por exemplo, a lei do Ficha Limpa. Eu acho que, se fosse depender só dos parlamentares, ela não surgiria. Mas, a partir do instante em que houve ampla mobilização popular e um projeto de iniciativa popular, que vem com esse peso do clamor popular, fica difícil refrear a proposta. Acho que eu fui um pouco extenso, mas, em linhas gerais, é isso. Obrigado. Alcimar? Alcione. Suas duas perguntas são instigantes. Eu vou procurar respondê-las muito brevemente. A primeira, quando você fala de a melhor maneira de procurar ouvir, eu acho que essa é a essência da democracia. É você criar os canais para que você possa realmente ter essa audição de todos da população e não só daqueles grupos que, eventualmente, são mais bem representados. eu continuo acreditando e hoje com as redes sociais que você possa estimular essa manifestação. Mas, ainda assim, terá algum tipo de pessoa que não vai ser contemplado em poder apresentar a sua fala para quem tem o poder de decisão. Eu vou te contar um exemplo que nós vivemos na Constituição. Aqui, para atender essa sua preocupação, nós pensamos, na Constituinte Mineira, em fazer as audiências regionais, em que nós sentávamos com um conjunto de municípios, mais ou menos 50, para escolher uma grande obra para aquela região. E o que aconteceu na prática? Quando nós sentávamos com aquele conjunto de líderes, prefeitos, vereadores daquela região, por exemplo, tínhamos um recurso, não me lembro qual era o percentual, que nós colocávamos do orçamento para audiência pública, não me lembro se era 3% ou 5%, tinha lá um determinado percentual, o que aconteceu na prática? Ao invés daquela comunidade fazer uma escolha de Sofia, por exemplo, estou na minha região, da Zona da Mata, então vamos juntar os municípios da Zona da Mata, qual é a obra que vocês querem? Eu quero fazer um hospital regional. Tudo bem. Onde que esse hospital regional vai ficar? A hora que você caminhava para esse tipo de solução, ah, não, vai ficar em Ubar, por exemplo. Aí os outros municípios já não concordavam. Esse aspecto da construção coletiva acabava dissolvendo. E o que nós tivemos de usar como solução? A gente pegava aquele recurso, vamos imaginar, por exemplo, se fosse 10 milhões para fazer aquele hospital regional, dividir aquele total para cada um dos municípios que estavam naquela região. Ou seja, perdeu-se totalmente o objetivo de fazer uma obra regional. Por quê? Porque nós não conseguimos ter um mecanismo eficiente em que você ouvisse todos e todos tomassem a decisão. Porque essa é a grande dificuldade, é a escolha da prioridade. não é? Então, essa é uma dificuldade que a democracia enfrenta todos os dias. Você tentar realmente, conforme diz a agenda 20 e 30, não deixar ninguém para trás. A leitura que eu recomendo nesse sentido é de um grande policymaker, de um grande formulador de políticas, que é o Thomas Dye, que ele fala exatamente, a omissão é também uma escolha política. se o administrador não tem informação suficiente para tomar uma decisão, é um exemplo de política. Então, essa é a primeira questão. Eu acho que tem que perseverar. É fazer aplicativos, enfim, é tentar motivar a escola a reunir, é continuar crendo que, quanto mais pessoas te derem informação, melhor vai ser a escolha. E a segunda pergunta é sensacional. Essa sua abordagem, de como que a gente consegue dar essa efetividade nessa investigação, eu acho que a verdade ela vai estar conformada na medida que você cria uma técnica muito nova, para mim não precisa de emenda constitucional, não precisa dessa PEC lá no Congresso, mas é uma figura muito importante criada em 1992 para um pensador chamado Marx, que se utiliza na União Europeia, que é a chamada governança multinível. É você pegar um determinado, uma determinada região geográfica, identificar os centros de poder e fazer uma harmonia entre eles para que nenhum seja hegemônico em relação ao outro. essa solução, a OCDE já desenvolveu uma formulação teórica para a sua aplicação e tem tido um grande sucesso nas 450 regiões da União Europeia. Eu hoje sou fã de carteirinha da governança multinível, porque ao invés de você ficar buscando uma burocracia para se fazer o atendimento em níveis diferentes, você faz um compartilhamento do poder. Se eu for resumir em duas palavras a governança multinível, é isso, é você criar uma estrutura que compartilhe o poder. Então, para mim, seria isso. Na primeira pergunta, insistir ao máximo na inclusão, não desistir, e na segunda, adotar a governança multinível, que já é um sucesso em países que são unitários, que formam, porque a União Europeia não é uma federação, enfim, é uma reunião de países com soberania, e lá eles têm conseguido um grande sucesso com a governança multinível. É trazê-la para a nossa prática que seja muito mais fácil num país federal. Eu acho que o Sebastião deu uma boa resposta, mas eu queria trazer para uma coisa bem atual. Com essa crise na Amazônia, e com esse modo peculiar e estranho de governar o presidente da República, dispensou o fundo da Amazônia. do fundo da Amazônia, que era bilhões de reais, que algumas nações investiram na Amazônia para preservar a prevenção e construção da sustentabilidade na Amazônia, pelo seu papel no mundo. Com o conflito que houve, os governadores se reuniram e estão discutindo diretamente com os países doadores para se apropriar do fundo da Amazônia. Eles não podem abrir mão disso. Isso é excepcional. Segundo, eles fizeram, também tem uma dificuldade de relacionamento com o governo central, fizeram um consórcio de nove estados do Nordeste e estão fazendo entre si, apoiando o outro na segurança, nas crises dos presídios, na saúde. e citaria também outro exemplo que também em Minas se frutificou, foi o consórcio de saúde. O consórcio de saúde não tinha uma prévia formulação institucional, foi se constituindo e deu certo, uma coisa que dá certo, o consórcio de saúde. Esses consórcios entre regiões, intra-regiões, muito interessantes. No caso, agora também os estados amazônicos estão fazendo a mesma coisa para poder também tomar iniciativa. Eles estão fazendo contato direto com a China. Isso a Constituição permite, não impede de fazer acordos com a China para investimentos na infraestrutura, investimentos altos. Se o governo federal não está conseguindo fazer, os estados consorciados do Norte e do Nordeste estão fazendo. Porque a região parece com a nossa, em Minas Gerais, eles se organizam para isso, são soluções. Agora, a Assembleia também de Minas é um, não sei, talvez quem não conheça como funcionam as outras, mas poucas têm uma TV Assembleia, uma TV aberta, poucas têm uma escola legislativa, que transmite conhecimentos para as pessoas e para os vereadores, prefeitos, para os municípios, socializa conhecimentos. E ter criado também aqui comissões de participação popular, relacionando com o PPAG, com a preparação do orçamento dos anos seguintes, que também é muito aberto à escuta, essa coisa tão importante. Claro, sempre é suficiente, porque um estado com a dimensão de Minas e com a diversidade de Minas sempre dá uma sensação que está faltando muita coisa, mas é um dos poucos que tem, que se estruturou para a escuta também de todas as regiões, por menos que ainda isso tenha mudado a realidade das regiões, mas é um caminho que a gente não pode recuar dele nunca. Bom, até pegando o gancho nessa última fala, não sei se é o mesmo movimento que ficou fervilhando na Constituição de Participação Popular, mas no momento do PMDI e do PPAG, que é a Comissão de Participação Popular, abre todo esse espaço, acontece muitas vezes na Escola do Legislativo, onde nós trabalhamos, é interessantíssimo, porque a sociedade vem toda, todo mundo interessado, gente mais simples ali e é uma possibilidade de participação, então mostra como isso é importante. Bom, então estamos caminhando para o final do programa Pensando em Minas, eu quero agradecer muitíssimo, tanto o Sebastião Helvestre quanto o Nimário Miranda, ex-deputados constituintes, pela brilhante exposição, aula, eu tenho certeza que é bastante enriquecedora, e que mostra a importância do diálogo, da pluralidade, da conversa, que isso faz com que a coisa cresça, e que é o ideal da própria democracia, de respeito ao próximo. Eu passo só para as considerações finais de cada um dos nossos convidados. Apenas para celebrar esses 30 anos da nossa Constituição mineira, e na certeza de que há 20 anos aqui para frente, outros estarão aqui nesse auditório, entendendo mais uma vez que a quarta Constituinte mineira dê um grande fruto para todos os mineiros, que todos nós possamos nos beneficiar dessas conquistas que a nossa Constituição mineira garante para cada um de nós. eu diria que nós devemos firmar posição da defesa do que nós já construímos, da Constituição federal, da Constituição mineira, da institucionalidade que criamos, com todas as incompletudes que possa ter, ninguém inventou nada melhor que isso. não admitindo uma espécie de retrocesso em relação a isso, refazer esse compromisso sempre, acima de diferenças partidárias, ideológicas, sociais, regionais, esse compromisso comum. Fora disso, não há como avançar. Sem democracia, não há como avançar, por mais que ela seja essa dificuldade que o Sebastião Alves falou, da reconstrução permanente, não vai sempre em frente, a história não é assim, ela não caminha sempre para frente. Nós tivemos as guerras para mostrar isso, e agora estão vivendo esse momento também de desconstrução do que melhor foi construído. Então, viva o Brasil, viva a democracia. Agradecendo a presença de todos, encerramos mais essa edição do programa Pensando em Minas. Obrigado. e aí o Brasil. Obrigado.